Olha, eu não consigo ser o teu melhor amigo Porque eu te amo tanto Amar-te assim é tão bom É como o grave do meu som Que quando toca não consegue esperar Eu tentei pensar em ti como se fosses passado Mas no meu coração estás bem presente Então deixa disso, fica do meu lado O que mais desejo é ser teu namorado Então porque finge só que tu já não me amas mais Quando sonhas comigo Porque finge que já não queres sentir o meu toque Quando tu dormes sozinha na tua cama Sozinha na tua cama Sozinha na tua cama Eu ainda acredito que tudo pode dar certo Que o nosso amor tem futuro Estar contigo faz-me tão bem Procurei e em ti encontrei O que não encontrei em ninguém Eu tentei pensar em ti como se fosses passado Mas no meu coração estás bem presente Então deixa disso, fica do meu lado O que mais desejo é ser teu namorado Então porque finge só que tu já não me amas mais Quando sonhas comigo Porque finge que já não queres sentir o meu toque Quando tu dormes sozinha na tua cama Sozinha na tua cama Sozinha na tua cama Sozinha na tua cama